Após a realização do Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília em meados do mês de março, Lauro de Freitas receberá o seminário SOS Rio Joanes. O seminário tem o intuito de alertar a sociedade sobre a situação atual da bacia do Rio Joanes. O diretor executivo da OCIPE Rio Limpo, Fernando Borba, falou sobre os problemas e as possíveis soluções do rio Ipitanga. No caso desse rio, por exemplo, o rio Ipitanga, ele nasce em Simões Filho. Chega em Salvador e é represado pela barragem 1 do Ipitanga em Cajazeiras. Então, a barragem 1 em Cajazeiras sequestra e armazena uma quantidade enorme de milhões de litros d'água que a Embasa comercializa. Mas essa barragem, ela veda completamente o escoamento de água para a calha do rio a partir da barragem. Então, após a barragem, como não tem água nova escorrendo na calha do rio, o que entra na calha do rio após a barragem de Cajazeiras 1 são os esgotos dos bairros de Cajazeiras, de São Cristóvão, dos bairros de Salvador e chuva, água de chuva. Então, ela tem... isso não é água, isso é esgoto. Isso que corre aqui, essa água negra e fétida, é só esgoto. Então, o que nós estamos pleiteando há anos é que a Embasa conclua o esgotamento sanitário após a barragem, retirando, portanto, da calha do rio os esgotos dos bairros de Salvador que vêm pelo Ipitanga e chegam em Laude Freitas e abra a comporta da barragem de Ipitanga, que já foi constatado pelo Ministério Público numa inspeção realizada em outubro e novembro último, de que efetivamente há anos a barragem é vedada completamente e não sai água. Laude Freitas é o último município, é considerado o município foz e por isso recebe toda a carga negativa que os rios trazem para a gente. E o resultado é que você sabe que a Praia de Buraquinho, há anos, ela está interditada para banho por conta da poluição.